Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta quarta-feira, 30 de outubro. O Hospital de Porto Alegre realiza treinamento aberto para ensinar técnicas de primeiros socorros à população. Lançado o novo Plano de Desenvolvimento Econômico do Estado, que prevê duplicar o crescimento do PIB. Município de Viamão é destaque em nova edição de revista destinada à conscientização ambiental. E ainda, Feirão Limpa Nome, da Serasa, promove mutirão para renegociar dívidas com descontos de até 99%. O Redação TV começa hoje te fazendo uma pergunta. Você sabe como salvar a vida de alguém que está tendo um ataque cardíaco? Pois o Hospital de Clínicas de Porto Alegre fez hoje um treinamento para orientar interessados em agir da melhor forma numa situação de emergência. Uma simulação que exige técnica, força e ritmo e pode salvar uma vida. O treinamento de manobra de ressuscitação cardiorrespiratória no saguão do hospital foi destinado ao público leigo de todas as idades. O Hospital de Clínicas é um centro autorizado da American Heart para cursos, né? A gente tem cursos de ACLS, que é o atendimento avançado em adultos, de PAWS, que é o atendimento avançado em pediatria, e de BLS, que é para profissionais da saúde um pouco mais aprofundado do que esse daqui. Então, a gente é um centro autorizado. E a American Heart fez com que a gente fosse estimulado hoje a fazer um treinamento para a população. Pois antes da prática, um alerta. Quando alguém presencia a perda de consciência de uma pessoa, o primeiro passo é chamar pelo socorro. Aqui a gente chama em 192, que é o SAMU. Se a pessoa está ligando do celular, deixa o celular em viva voz, que possa ir recebendo as orientações do SAMU e passando as informações para eles que eles solicitarem, né? E já começa as compressões com as mãos. A gente vai se posicionar bem do lado dos ombros do paciente, se ajoelhar, né? E posicionar o calcanhar da mão, que é essa parte mais do osso da mão, bem no centro do tórax. E comprimir forte e rápido, então numa frequência de 100 a 120 minutos. Para manter o ritmo, a dica é usar uma música, tocando como no treinamento, ou cantando mentalmente. O ideal é a troca entre pessoas a cada dois minutos. Rolou até uma competição com os participantes. O equipamento mede a força da compressão e a constância do movimento para ranquear a efetividade da manobra. Só pegar o ritmo. Só pegar o ritmo e vai. Saber ali, concentrar ali, que vai dar certo. Poder ajudar outras pessoas a salvar uma vida é muito importante. Eu consegui chegar até o final e vi que consegui salvar uma vida, que é uma coisa que eu não tinha noção até então, né? E eu, como trabalho na área da saúde e estou sempre dentro dos hospitais, para mim é muito importante saber isso. Para mim foi uma oportunidade que caiu do céu. Vocês já notaram aí, né? Eu também aproveitei a lição na prática. A minha estratégia foi pensar o tempo todo que se tratava realmente de uma pessoa. E é bem angustiante, porque tem que fazer bastante força. E olha, se for preciso ficar mais do que dois minutos, realmente não é fácil. Porque tem essa carga emocional que eu acho que também fica envolvida. Exatamente por isso, o treinamento é para todos. De cada quatro paradas cardiorrespiratórias, três acontecem dentro de casa. Se a pessoa está treinada e sabe o que fazer numa situação dessas, a ansiedade diminui muito, né? Então, por isso aí também é importante saber, para a gente lidar com a ansiedade da gente e conseguir controlar uma situação que precisa de socorro. E a segunda questão é que aquela pessoa tem uma chance enorme de sobreviver se ela receber a reanimação. É óbvio que quando tem um estádio, um shopping, a gente tem que ter pessoas treinadas, tem que ter desfibrilador disponível. Mas a maioria delas acontece no ambiente do domicílio, da casa. Então, o que vai fazer a diferença é ter alguém treinado para oferecer esse socorro. E o assunto agora é meio ambiente, porque foi lançada esta semana a segunda edição da revista Todo Dia é Dia de Natureza, voltada para temas socioambientais. Dessa vez, a publicação tem como foco o território de Viamão, cidade que também vai ganhar um atlas socioambiental e é considerado o município mais biodiverso da região metropolitana de Porto Alegre. Para saber mais sobre esse projeto, a gente está recebendo aqui no estúdio da TVE a jornalista ambiental Silvia Marcuso, editora da revista. Seja muito bem-vinda, obrigada pela tua presença aqui. Obrigada, é sempre muito prazeroso vir aqui na TVE, onde eu fui estagiária no século passado. Mas muito bom te ter de volta, trazendo esse tema tão importante, uma iniciativa tão legal como essa, ainda mais num ano de enchentes, que a gente está muito focado nos temas ambientais, aproveitar essa oportunidade para conscientizar ainda mais a sociedade. Gostaria que você começasse apresentando a revista, qual é a proposta e como vocês pretendem promover, então, essa reflexão sobre cidadania, sustentabilidade, cultura. Boa noite. Boa noite. E vou mostrar aqui a revista. Então, a revista, ela trata de vários assuntos socioambientais que geralmente a gente não conhece, não sabe direito. Por exemplo, Viamão é um município que é três vezes maior que Porto Alegre, até mais que isso. E lá tem vários tipos de unidades de conservação, como parques, tem a área de proteção ambiental do Banhados Pachecos, que inclusive alagou muito durante essa enchente. tem também uma série de territórios indígenas, tem quilombolas, tem uma diversidade de paisagens muito grande. E é um município que tem uma orla incrível, onde é banhado por três lagoas, pelo Lago Guaíba, pela Laguna dos Patos e pela Lagoa do Casamento. Então, tem uma riqueza ambiental muito grande. E como tem tido alguns acontecimentos, algumas possíveis ameaças, a sociedade civil organizada de Viamão está muito preocupada com a possibilidade de ter um aterro sanitário que está em processo de licenciamento numa área. E aí essa comunidade se mobilizou para fazer o Atlas Socioambiental, que também é um dos temas da revista. que está aqui na página central, tem até uma das ilustrações que o Jorge Herman, que é um artista que vai continuar esse trabalho no Atlas Socioambiental, para o Atlas. E aí assim, porque tem muita beleza que precisa ser preservada e muitas vezes as pessoas não sabem, não conhecem. Porque é uma área de muitas nascentes também. E como é que foi que surgiu essa iniciativa do Atlas Ambiental? Porque foi a partir de uma mobilização da sociedade civil contrária a um projeto que está sendo licenciado no momento, certo? Isso. E também outras ameaças. Por quê? Porque a sociedade civil e também nós da equipe que está trabalhando no Atlas, que está sendo coordenado pelo professor Rualdo Menegar, que capitaneou o Atlas Ambiental de Porto Alegre, anos atrás, a questão é que a vocação natural melhor para o município é justamente preservar os seus recursos naturais e valorizar um desenvolvimento mais sustentável, né? Com atividades como agricultura orgânica, como roteiros ecológicos. A gente tem o Parque de Itapuã, inclusive. Sim, o Parque de Itapuã é maravilhoso, né? A gente tem até algumas imagens que separamos para mostrar para vocês um pouquinho dessa biodiversidade lá do município de Viamão. E é uma biodiversidade que está representada nessa revista. Quais são os principais temas abordados? Você falou aqui da produção agroecológica, mas tem outras diferentes também. É. Aqui, por exemplo, tem um mapa, foi um mapa produzido especialmente para a revista, onde está localizada as unidades de conservação. O Parque Estadual de Itapuã, por exemplo, está numa localização super estratégica, no encontro da Laguna dos Patos com o Lago Guaíba. E também, porque lá é um lugar que tem... Viamão inteira é um lugar cheio de lugares históricos, né? E o Parque de Itapuã, ele tem o farol, que é um símbolo muito importante do Estado. E é um lugar, assim, que todo mundo que viesse de fora, do exterior, que fosse lá, ia ficar embasbacado, porque é uma paisagem absolutamente magnífica. Tem várias praias, vários lugares e também uma biodiversidade riquíssima. Então, por isso, tudo, a gente, as pessoas envolvidas, né, no Atlas e a sociedade, acha que precisa valorizar mais isso, inclusive com financiamento, com uma preocupação maior do Estado, do município de Viamão, e manter esses atrativos naturais. Por isso que você disse que a cidade poderia se tornar um polo de empreendimentos e de conhecimento para práticas sustentáveis, ser exemplo para outras localidades. Isso, exatamente. E também porque tem lá o Instituto Federal, que também tem uma série de cursos, que também estão nesta linha. Aliás, o Atlas está sendo coordenado pelo Instituto Federal e pelo professor Rualdo, que é da URGS. Já tem um cronograma? Quando é que a gente pode ter o Atlas pronto? Qual é a expectativa? Então, a gente está submetendo ele ao edital da Lei Rouanet para fazer assim que a gente consegue recursos com apoio das nossas organizações, das nossas empresas aqui do Estado, para que ele seja viabilizado o ano que vem. Mas a gente ainda não sabe, porque tem muita coisa a ser feita, porque um Atlas não é um livro qualquer, tem muita coisa que precisa ser organizada. E justamente a gente quer trabalhar a questão dos territórios quilombolas, dos territórios indígenas, da questão toda da geobdiversidade, da questão dos solos, porque existem muitos tipos de ambiente natural que era o que era a região metropolitana ao natural, quando os portugueses chegaram aqui há muito tempo. Então, assim, e eu lendo mais, Itapuã, Itapuã não, Viamão, ela tem uma fronteira muito grande, ela pega, por exemplo, duas bacias hidrográficas, a bacia hidrográfica do Gravataí, então ela tem fronteira com Cachoeirinha, com Alvorada, com uma série de outros municípios, então é estratégica por vários motivos essa região. Agora, Silvio, eu também gostaria de aproveitar a tua presença aqui para fazer uma reflexão sobre o que esse momento histórico de um ano marcado pelas enchentes demanda, né, de mudança de comportamento, práticas mais sustentáveis e a importância, é claro, do jornalismo ambiental nesse contexto. Olha, o jornalismo ambiental é muito relevante nesse momento justamente para aproximar as pessoas do cotidiano, do que a natureza, do que nós estamos enfrentando, tem a ver. Por exemplo, a questão do calor, por que nós precisamos de árvores na cidade? Por que é importante a gente não impermeabilizar todo o solo de uma cidade que alaga? Então, como é que funciona o fluxo da água na cidade? O jornalismo ambiental, ele tem uma... Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um berço, praticamente, assim, de um estudo maior. Inclusive, a primeira cadeira de jornalismo ambiental do Brasil foi criada aqui pela professora Ilso Girardi na URGS. Foi minha professora também. Foi minha outra professora. Então, tu sabe o que eu estou querendo dizer, né? Então, a gente tem uma tradição muito grande, inclusive, pelo fato dos gaúchos terem tido um pioneirismo na área ambiental. Então, no jornalismo, a gente talvez consiga explicar melhor, dar voz a vários atores que fazem parte do ambiente, e não só aqueles porta-vozes mais comuns. E também explicar, entender os mecanismos de funcionamento da nossa natureza. Por exemplo, a nossa localização geográfica, aqui no Rio Grande do Sul, ela é muito favorável a eventos extremos. Então, pode ser que nós tenhamos outros eventos extremos, então a gente precisa o quê? Precisa se prevenir, precisa trabalhar com pautas, e também o Estado, os governos, os municípios todos, também precisam estar atentos a essa pauta, né? Para fechar, rapidamente, como é que faz para ter acesso à revista? Todo dia é dia de natureza? Pode ser baixada do meu site, silviamarcuzzo.com.br, está lá. Tem que ir com conteúdo complementar, bastante informação. Inclusive, as outras xilogravuras do Cava, que é um artista muito relevante aqui nosso e que mora em Viamão. Aliás, em Viamão é cheio de artistas que moram lá, enfim. Então, assim, porque ele fez uma sequência de xilos do que foi a enchente que a gente passou. Então tá, todo mundo convidado para conhecer. Muito obrigada, Silvia Marcuzzo, pela sua presença aqui no Redação TVE. Silvia, que é jornalista ambiental e também editora dessa revista, então, todo dia é dia de natureza. Obrigada e boa noite. Obrigada, eu que agradeço. Até a próxima. E seguimos com a previsão do tempo. Amanhã vai ser um dia quente, com possibilidade de chuvas isoladas em algumas áreas do Estado. Veja no mapa. Nesta quinta-feira, uma área de baixa pressão no oeste se soma ao fluxo de calor e umidade que vem do norte do país. Essa combinação favorece a ocorrência de pancadas de chuva, especialmente na serra, no centro do Estado e na campanha. Nas demais áreas, tempo firme, com céu parcialmente nublado na fronteira com a Argentina e no sul, e predomínio de sol entre poucas nuvens na região metropolitana da capital, nas missões e no norte. As temperaturas sobem na comparação com os últimos dias. Mínima de 20 e máxima chegando aos 31 graus em Porto Alegre. Variação entre 19 e 30 em Cachoeira do Sul. E os termômetros vão dos 18 aos 33 graus em Uruguaiana. Vamos agora a um breve intervalo. Na volta, você vai conhecer o novo plano de desenvolvimento econômico, inclusivo e sustentável para o Rio Grande do Sul. E ainda, Feirão Limpa Nome, da Serasa, promove mutirão para renegociar dívidas com descontos de até 99%. Em Porto Alegre, um fim de tarde com céu limpo e muito vento. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 23 graus. E você vê no canto esquerdo da imagem o estádio Beira Rio, onde daqui a pouquinho, às 7 horas, começa a partida entre Inter e Flamengo, válida pela 17ª rodada do Brasileirão, que foi adiada devido às enchentes. Uma vitória garante ao Colorado o acesso ao G4 e uma vaga na Libertadores da América. Já voltamos. A meta é ousada, praticamente dobrar o crescimento do PIB do Estado até 2030. Foi lançado hoje o Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do Rio Grande do Sul. A gestão vai ser feita através da criação de uma agência pública. O plano identificou 12 setores da economia com maior potencial de desenvolvimento. A partir deste mapeamento, que envolve diversos aspectos, é que serão direcionadas as ações de busca por investimentos. Você tem um olhar sobre setores econômicos e, para o desenvolvimento desses setores, justamente, habilitadores fundamentais, como a questão do capital humano, o ambiente de negócio, que se debruça desde questões tributárias, burocracia, enfim, que são fundamentais para poder dar condição de desenvolvimento. As questões de infraestrutura. Então, de alguma forma, sobre cada um dos setores, recai uma análise a partir desses habilitadores. E esses habilitadores se desdobram em alavancas. As alavancas estão lá presentes. Por exemplo, quando você trata de capital humano, a gente vai ver retenção de talentos, vai ver também a ajustar a pertinência da nossa educação profissional ao que o plano está determinando. Para coordenar e implementar as ações, foi criada a InvestRS, que deve começar os trabalhos a partir do ano que vem. Agora, claro que isso é um processo. Amanhã o Estado está competitivo, porque ele tem o plano. Esse é um processo. Os habilitadores que estão lá, capital humano, infraestrutura, tudo isso requer investimento, estratégias de gestão que são implementadas no tempo. Uma das metas é elevar o crescimento econômico do Estado para cerca de 3% ao ano, até 2030. Com as diretrizes estabelecidas pelo plano, haverá adequações nas políticas públicas em curso. Tem um setor agora que está sendo colocado como alavanca econômica do nosso Estado, que é o turismo. Até então, o turismo era só turismo. Não, o turismo agora é uma alavanca econômica da economia do Estado do Rio Grande do Sul. E o programa Porta de Entrada, destinado à aquisição de moradias para a população de baixa renda no Estado, vai ganhar mais 120 milhões de reais para investimentos. Conforme o Palácio Piratini, o incremento de recursos aconteceu devido à grande procura. Mais de 15 mil gaúchos já se inscreveram no programa, que subsidia o valor de entrada dos financiamentos imobiliários para famílias com renda de até 5 salários mínimos. Conforme o governo do Estado, mais de 100 empresas e 200 empreendimentos já estão cadastrados em 26 municípios gaúchos, 24 deles localizados em zonas afetadas pelas enchentes. São 25 mil imóveis disponíveis para escolha na plataforma digital do Porta de Entrada. Dos 120 milhões anunciados para incrementar o orçamento do programa, 100 milhões foram destinados pelo Executivo e outros 20 milhões repassados pela Assembleia Legislativa em cerimônia realizada hoje no Palácio Piratini. O volume de recursos vai possibilitar a assinatura de 6 mil contratos de compra de casa própria, viabilizando o pagamento da primeira parcela. Essa entrada as pessoas muitas vezes não têm, não têm a capacidade de suportar, colocar 15, 20 mil reais na entrada para acessar um imóvel, para poder trocar o que ela paga de aluguel por uma prestação para algo que vai ser seu. Pois agora elas terão, a partir do programa do Governo do Estado, porta de entrada, o acesso a esse recurso para poder dar a entrada e assim conseguir trocar o seu aluguel que ocupa um espaço no seu orçamento para algo que não é seu, não é um patrimônio que será seu para passar a pagar uma prestação da aquisição de um imóvel próprio. É transformacional assim, na vida das pessoas, além de ativar a nossa economia na construção civil, porque vai também impulsionar novos projetos, vai dar vazão para os empreendimentos imobiliários e vai gerar demanda por novos. Governador, os recursos anunciados hoje devem alavancar negócios que totalizam 1 bilhão e 200 milhões de reais no setor imobiliário gaúcho. Também foi assinado nesta quarta-feira o contrato que oficializa a Caixa Econômica Federal como agente financeiro do programa Porta de Entrada. A instituição vai promover nos dias 8 e 9 de novembro no Cais Mauá, em Porto Alegre, um feirão de habitação para assinatura de contratos já encaminhados e manifestação de novos interessados. E há menos de dois meses do fim do ano, um mutirão da Serasa Empresas Parceiras está promovendo um feirão limpa-nome. Dívidas podem ser renegociadas de forma online com descontos de até 99%. Uma oportunidade para quem quer entrar 2025 com as finanças em dia. 3 milhões e 400 mil pessoas endividadas e cada uma delas com, em média, três dívidas. É o que aponta a Serasa sobre um mapa do endividamento no Rio Grande do Sul. Mas quem quer sair dessa situação tem uma oportunidade até o dia 29 de novembro. Mais de mil empresas se uniram em um mutirão de renegociação no site ou aplicativo da Serasa. São mais de mil empresas de todos os segmentos. Então nós temos empresas do segmento bancário, educação, telefonia, até das contas básicas da casa, como água, luz também. Então essas empresas, pensando justamente nesse volume de pessoas e inadimplentes, propõem essa união, esse mutirão, para facilitar as condições de pagamento. O mutirão oferece 550 milhões de ofertas com descontos que podem chegar a 99%. Para se ter uma ideia, esta dívida avaliada em R$ 6.203,00, no mutirão, sai por R$ 153,06. Clicando na aba Negociar Agora, imediatamente aparecem todas as formas de pagamento, via Pix ou Boleto, opção que permite pagar à vista ou parcelado em até 72 vezes. Foi feito pesquisas e comprovado que o brasileiro se incomoda muito em ter dívidas. Oportunidades como essa do Feirão Limpa Nome é uma grande chance de você conseguir um desconto que vai atender ali o seu bolso sem se comprometer com outras futuras dívidas. É sempre bom reforçar que quando você faz uma negociação, é importante que você negocie dívidas que caibam no seu bolso para que você não volte a se complicar novamente lá no futuro. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma chance de você quitar suas dívidas para poder voltar a buscar crédito no mercado e recomeçar a sua vida financeira. Além do site e do aplicativo, as ofertas e negociações das dívidas com a Serasa também podem ser feitas nas agências dos Correios e do Banco do Brasil. Basta levar um documento original com foto. E assim vamos encerrando o Redação TV de hoje e nos despedimos ao som de Humberto Gessinger que faz show solidário daqui a pouco às 8 horas no Gresbar, em Porto Alegre. O dinheiro arrecadado vai para a Associação de Peito Aberto que cuida de crianças e adolescentes com problemas respiratórios. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil e nós voltamos amanhã às 6h30. Muito obrigada pela companhia, boa noite e até lá. Tchau, tchau. Você me faz correr demais nos riscos dessa raiva Você me faz correr atrás do horizonte dessa raiva Ninguém voa perto O silêncio no deserto Deserta a raiva Nós estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar Mas não precisamos saber pra onde vamos Nós só precisamos ir Não queremos ter o que não temos Nós só queremos viver Sem motivos nem objetivos Nós estamos vivos e é tudo É sobre tudo a lei É sem fiquita Ai, meu Ai, meu Quando eu vivia e morria em Porto Alegre Eu não tinha nada Nada a temer Mas eu tinha medo Eu tinha medo dessa estrada Olhe só, veja você E quando eu vivia e morri em Fortaleza Eu tinha de tudo, tudo ao meu redor Mas tudo que eu senti era que algo me faltava E na noite eu acordava encharcado de suor Não queremos ter o que não temos nós Só queremos viver com um mundo de paz Não queremos aprender o que já sabemos nós Não queremos nem saber Sem motivos, sem objetivos Nós estamos vivos e é só, só